Nova Chevrolet S10, modelo 2025, onde realizamos a instalação do estribo plataforma, estribo plataforma modelo original, um estribo reforçado, fabricado totalmente em alumínio, injetado, essa plataforma fixada nos pontos originais da S10, não necessita fazer nenhuma furação, nenhuma adaptação, um produto dedicado a S10. Todos os acessórios você encontra aqui na nossa loja à pronta entrega. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.